Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. O polêmico Redutor de Velocidade ou Quebra-Molas da Avenida Getúlio Vargas foi reconstruído pela Prefeitura Municipal. Após um pedido do Ministério Público que acatou a denúncia de um morador sobre a irregularidade do Redutor Antigo, a Prefeitura teve de contratar uma empresa especializada para que o Redutor entendesse os padrões do Código Brasileiro de Trânsito. Durante o período de férias escolar, o novo Redutor, que é também uma travessia elevada, será testado com os motoristas. A medição da colocação do Redutor foi um pedido da direção da Escola Miguel Nunes Rebelo em 2014, para que os motoristas tivessem mais cautela ao transitar frente à unidade de educação. O novo formato, ainda assim, permite que os motoristas não reduzam tanto a velocidade, o que demandará conscientização e prevenção por parte dos pedestres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto